Olá, bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Hoje é domingo 27 de agosto, ainda falando sobre a bomba aí, pessoal, é anunciada aí pelo governo, esta nova medida do governo, essa nova regra. Então o governo federal estabelece nova regra para o programa Bolsa Família. O pessoal foi publicado em diário oficial nesta última sexta-feira, dia 25 de agosto. Que nova regra são essas? Que já começa a valer a partir do mês que vem, mês de setembro. Pessoal, acompanhe o vídeo, porque eu vou passar aqui detalhes para vocês como é que vai ser a partir de setembro o programa Bolsa Família com esta nova exigência do governo, essa nova regra do governo federal estabelecida em portaria publicada em diário oficial. E se inscreve em nosso canal aí, não esquece não, nos ajuda. Eu agradeço a vocês de coração, por favor, pessoal, se inscreve no canal, não só assiste o vídeo. Vai lá, clica lá nesse botão vermelho, nessa barrinha vermelha aqui abaixo do vídeo. Só faz isso, é um segundinho só, não faz mais nada. Ativa o sininho, dá aquele joinha, faz tudo aí, tá bom? Valeu e muito obrigado por tudo. Vamos lá. Então o governo federal estabelece esta nova regra para o programa Bolsa Família que vai atingir muitos beneficiários, mas muitos mesmo beneficiários. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome publicou nesta sexta-feira, dia 25, uma portaria com novas regras para o pagamento do programa Bolsa Família às famílias unipessoais, ou seja, aquelas pessoas que de fato moram sozinhas, tá? Que é considerada aí unipessoal pelo governo federal. A portaria determina que os municípios terão um limite de 16% de unipessoais na folha de pagamento do programa Bolsa Família, já a partir do mês de setembro. O limite se refere a novos beneficiários. Não é o que já estão lá dentro, é a novos beneficiários, tá? E vai buscar corrigir distorções ocorridas entre outubro de 2021 e dezembro de 2022, de acordo com o Ministério. Caso o município tenha taxa igual ou superior a 16% de unipessoais no programa Bolsa Família, ele fica impedido de contemplar novos beneficiários, tá? Na folha de pagamento. Com exceção, é claro, já falei em outro vídeo, para aquelas famílias com integrantes em situação de trabalho infantil, com integrantes libertos de situação análoga, a trabalho escravo, quilombolas, indígenas e membros catadores de material reciclável. Também, aquelas pessoas moradoras em situação de rua, como se diz, né? Em situação de rua, tá bom? De acordo com o Ministério, o percentual de 16% foi determinado com base em dados estatísticos. De quem, pessoal, dados estatísticos, foi a pesquisa, a última pesquisa, que é aquela pesquisa nacional por amostragem de domicílio, feita por quem? Pelo IBGE. Então, o IBGE, né, que passou esses dados para o Governo Federal, para, no caso, o Ministério estar tomando essas ações, né, através do Governo Federal, para todos os municípios. E, pessoal, como eu falei para vocês, dados estatísticos que o IBGE passa para os governos, que é o Governo Federal, Estadual, Municipal, para ações como, também, em ações públicas, aí, determinadas como programas sociais e outras mais, certo? Inclusive, eu passei em vídeo anterior aí para vocês, né, que o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, né, o MDS, assinou uma parceria com o IBGE, parece que haverá uma outra pesquisa, exclusiva para o MDS, de novo dessa amostragem de domicílio, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, pesquisa que começará a partir de outubro, está agendado para começar a partir do mês de outubro. Em setembro, agora, haverá o treinamento do pessoal para trabalhar nessa nova pesquisa. E, outubro, novembro e dezembro, acontecerá essa nova pesquisa aí, contratada, praticamente, contratada, vamos dizer assim, pelo MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, aí, tá? E Família Combate à Fome, beleza? De acordo com a pasta, né, foi determinada pelo IBGE, caso o município tenha um percentual maior de famílias unipessoais beneficiárias, o município terá de valer de dados estatísticos e demográficos atualizados para requerir a manutenção desse benefício, que significa requerir a manutenção. Eles vão ter que provar ao governo federal que, nesse município, realmente, tem esses unipessoais necessitando do benefício do programa Bolsa Família. Como é que, provavelmente, isso vai ser feito? Provavelmente, isso será feito através de uma averiguação nos cadastros desses unipessoais. Mesmo que já tenham feito essa atualização desse município, provavelmente o município convocará esses unipessoais ou até mesmo enviar um representante, um entrevistador, um assistente social à residência desses unipessoais para preencher lá um formulário e tudo mais na entrevista para enviar ao governo federal comprovando a necessidade da manutenção desses unipessoais no cadastro. Porque o governo quer saber por que determinado município tem mais que 16%, tem município que tem 20%, 25% ou até mais, de unipessoais no cadastro em relação aos demais públicos. Em relação aos demais públicos. Então, o governo quer uma justificativa para a manutenção desses unipessoais. Então, até o fim do ano, as prefeituras devem realizar a averiguação cadastral de composição familiar das famílias cadastradas no cadastro único. O objetivo central é checar os unipessoais que tiveram um aumento fora da curva em vínculo com a dinâmica demográfica das famílias brasileiras entre o final de 2021 e os últimos meses de 2022. Afirma aí o Ministério do Desenvolvimento, o MDS. Certo, pessoal? Até o fim do ano será analisado 8,2 milhões de registros, sendo 5 milhões deles de beneficiários do programa Bolsa Família. A mudança é feita de forma gradativa e incremental, sem rupturas bruscas para que não haja bloqueios ou cancelamentos de famílias de fato unipessoais penalizando injustamente famílias pobres. Explica o Ministério do Desenvolvimento e Extensos Sociales e Combate à Fome. Então está passado aí, pessoal, o que vai ocorrer a partir do mês de setembro. O governo pressiona os municípios para que façam essa averiguação. municípios esses municípios esses que estão nessa faixa de 16 ou mais por cento de unipessoais. Significa que o cerco que já estava apertado está se apertando ainda mais, se fechando ainda mais para vocês unipessoais, como eu falei para vocês em vídeos anteriores. Tenham cuidado com as informações que vocês vão prestar, prestem verdadeiramente as informações corretas para que vocês não caia no cancelamento, pessoal. Principalmente se vocês estiverem morando por desses municípios que tiveram os aumentos. Eu estou até procurando saber desses municípios quais são os municípios que tiveram aumento além desses 16% para eu saber quais são os municípios. Eu vou informar a vocês e a partir de amanhã, segunda-feira, já estarei procurando essas informações, inclusive com a gestora municipal que sempre me passa a informação. Eu já fiz a pergunta aí. Eu estou aguardando só ela me responder como é final de semana. Claro, não vai me responder. Vou esperar para a segunda-feira em diante para saber como é que vai funcionar esta nova ou a continuidade dessa averiguação unipessoal para esses municípios. Joinha o like, gostei, se inscreve no canal. Lembrando, pessoal, quem já está dentro continuará. A não ser que seja comprovado que realmente você não é unipessoal, não atende os critérios, as regras para ser cortado. O governo não sairá cortado, os municípios não sairá cortando ninguém, como falou aqui na reportagem, ninguém de forma indevida. Vai ser investigado todo mundo. Todo mundo, pelo jeito, vai passar todo mundo de novo aí nesses municípios para essa averiguação. tchau, tchau.